O ano era 2004 e a seleção brasileira desencantava em Budapeste e conseguia sua primeira vitória no ano diante da Hungria, na partida que marcava os 250 jogos de zagalo pela seleção brasileira. A primeira grande chance do Brasil aconteceu logo aos 9 minutos, quando o Kaká arrancou pela direita e serviu Luiz Fabiano. O atacante virou bem de direita e exigiu boa defesa do goleiro. No rebote, Ronaldinho Gaúcho quase marca um golaço de bicicleta, mas a bola passou rente e a trave. E aí Se inscreva. Aos 23 minutos, após boa troca de passes entre o ataque do Brasil, Kaká quase abre o placar do jogo. E pouco tempo depois a Hungria respondeu com essa linda cobrança de falta no ângulo, que obrigou o Dida a fazer grande defesa. Após outra bela troca de passes do ataque da seleção brasileira, dessa vez Kaká não perdoou. Música Aos 35 minutos, após linda jogada de Kaká, no rebote Luiz Fabiano marca o segundo da seleção no jogo. Música No final do primeiro tempo, ainda teve tempo para mais um da seleção brasileira. Após lendo o lançamento de Ronaldinho, Roberto Carlos cruzou para Luiz Fabiano marcar o terceiro do Brasil e o segundo dele no jogo. Música Música E assim terminou o primeiro tempo com grande exibição da seleção brasileira, aplicando 3 a 0 em cima da Hungria. Música Aos 10 minutos do segundo tempo, após roubada de bola, Mesmo em posição irregular, o atacante húngaro diminuiu para a Hungria. Brasil 3, Hungria 1. Música A seleção brasileira tentou responder logo em seguida, mas foi marcado posição irregular de Ronaldinho Gaúcho. Música Aos 30 minutos do segundo tempo, após boa jogada de Alex, Ronaldinho driblou a defesa, driblou o goleiro e marcou um golaço. Música 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 Após o quarto gol do Brasil, os húngaros não desistiram. Logo depois foram para cima e obrigaram mais uma grande defesa do goleiro Dida. Música 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 E assim terminou o Amistoso, com grande atuação da seleção brasileira, Brasil 4, Hungria 1. E aí, você se lembrava desse jogaço? Deixe aí nos comentários, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Música 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 Música